Em 13 de abril de 1966, nasce a Creluz e com ela a luz elétrica começa a chegar na região. Hoje a cooperativa atende mais de 85 mil pessoas em 36 municípios de atuação. Comprometida com uma gestão sustentável, a Creluz recebeu em 2010 o prêmio internacional Ashten Awards, em Londres, na Inglaterra. Grupo Creluz, 45 anos, energia limpa, renovável e sustentável. Alô, meu amigo Martinho Francisco, nós da Banda G10 também estamos junto com você no programa Banda Show. Valeu, gente amiga, voltamos com o programa Banda Show. Para você, um abraço do fundo do coração. Conforme a gente havia prometido, já tivemos aí a presença das soberanas da Oktoberfest. Tivemos a presença do nosso amigo Carlos Krut e a grande festa lá em Barra Grande, no Clube Cultural 25 de Julho. O alemão mais feio tentando tricampeonato, agora em outubro, você é nosso convidado. E como prometido, está aqui o Juliano Scalve, da Creluz, que é nossa grande parceira. Um abraço aí ao Joviano. Doutor Elimar, chamo de doutor porque é um professor espetacular, um homem visionário que revolucionou toda uma Creluz, o qual a gente tem um profundo respeito, tá bom, seu Elimar? Um grande abração ao senhor de tudo. Não pode estar aqui hoje, mas está o representante da Creluz, que é o Juliano, tá certo? E vale uma televisão 32 polegadas, gentileza da Creluz. Vamos para o sorteio? Só para dizer aqui para você que eu quero agradecer as milhares, são mais de mil mensagens por programa. Obrigado a você de todo o Brasil, do fundo do meu coração, muita gente pedindo, mas vale também nós que estamos aqui do Amazonas, todos os que mandaram suas mensagens estão aqui dentro, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o sorteio, contando transparência, está aqui, tá certo? O Juliano vai, eu vou jogar para cima que ele vai pegar. Pode pegar um aqui. Isso aí, é o programa Banda Show, levado ao ar todos os domingos, tá certo? Vamos lá então, é isso aqui. Já vamos dar um close e vamos saber qual foi o ganhador então dessa televisão 32 polegadas. Vamos ver aqui, Juliano, conferindo. Saiu para a cidade de Parobé, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Vanderlei da Silva Brand, do telefone 5196263967, tá certo? Então, parabéns, pessoal querido de Parobé, muitas mensagens chegando até nós, ganhou aqui uma televisão. Quero agradecer de coração a cada um de vocês. Eu vou chamar aqui na sequência a Banda G10 para encerrar o nosso programa. Dizer que foi um privilégio estar na companhia de vocês, mas aguarde, hein? Já nos próximos programas, talvez já no próximo programa, tem mais presente para você. Gentileza de um CD espetacular da dupla Cláudio e Valentini, que estarão lançando esse CD para você. Tá certo, gente e amiga? Se nós estamos ficando por aqui, abração para o pessoal aqui da Moratelli Calçados e Confecções. É isto mesmo, veste você da cabeça aos pés em planalto. Ficamos então com o G10. Beijo do fundo do meu coração. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Banda Show! Atirei a primeira pedra, aquele que nunca sofreu por amor e nunca ficou no chororô, no chororô. Meus amigos tão zoando porque estou sofrendo por uma paixão Será que eles já não se entregaram a uma pessoa? De agora em diante você fugir pra me ter não vai ser fácil não Aprendi com a solidão a me dar valor Um pobre coração tão justo e inocente Só queria ser feliz E ela tão inconsequente Abusou de mim Com as suas armadilhas Me deixou iludido Prometeu a terra o sol e vejo só o que me deu Desprecedor Atirei a primeira pedra, aquele que nunca sofreu por amor e nunca ficou no chororô, no chororô. Atirei a primeira pedra, aquele que nunca sofreu por amor e nunca ficou no chororô, no chororô, no chororô. Um pobre coração tão justo e inocente Só queria ser feliz Só queria ser feliz E ela tão inconsequente Abusou de mim Com as suas armadilhas Me deixou iludido Prometeu a terra o sol e vejo só o que me deu Desprecedor Atirei a primeira pedra, aquele que nunca sofreu por amor e nunca ficou no chororô, no chororô. Atirei a primeira pedra, aquele que nunca sofreu por paixão e nunca se entregou de coração, de coração. Atirei a primeira pedra, aquele que nunca sofreu por paixão e nunca se entregou de coração. Atirei a primeira pedra, aquele que nunca sofreu por평atão e nunca ficou no chororô poxa. A primeira pedra, aquele que nunca sofreu por paixão e nunca se entregou de coração fermented o que nunca sofreu por la Casa Poixão. Amém.